Alcançar a tão sonhada liberdade financeira parece ser muito difícil, não é mesmo? Parece ser tão difícil ter consistência em cada trade realizado, não é mesmo? Você já está a ponto de desistir de tudo. Você não sabe se realmente esse mercado é pra você. Day trade, é isso mesmo. Day trade, você acha que não é mais pra você. Eu estou aqui pra te falar o contrário, estou aqui pra te provar que através de um conteúdo testado, um método comprovado, com o auxílio de indicadores relevantes que realmente funcionam dentro do day trade, você consegue ter consistência e alcançar sim a tão sonhada liberdade financeira que muitos querem, mas poucos conseguem realizar. Fala meu querido, aqui é o Cris Quem Fala. Eu estou aqui pra te ajudar realmente com a nossa comunidade Holy Trader, através de conteúdos que vão otimizar o seu operacional atual, que vão te auxiliar na tomada de decisão, e realmente conteúdos que funcionam, realmente indicadores que eu vou compartilhar com você dentro da comunidade Holy Trader, que realmente funcionam. Se você não me conhece, eu me chamo Cris, eu sou criador do canal Holy Trader. Talvez você esteja vindo de lá, talvez você esteja vindo através da internet. A internet é um mundo sem fim, né? Muito conteúdo jogado no YouTube, que não presta de nada, que não vale de nada. Decorar 33 padrões de candlestick, você acha que vale a pena? E quando você vai colocar em prática, nada disso funciona. Tanto conteúdo na internet, que não é efetivo. Por quê? Apenas uma palavra, não é profundo. E dentro da comunidade Holy Trader, além de te dar indicadores, o foco total da comunidade é te dar indicadores e auxiliar você no seu operacional atual, pra que eles venham te auxiliar no seu operacional. Eu vou te entregar 4 bônus, exatamente. Mais 4 bônus, além dos 7 indicadores profissionais de day trade, que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Eu já opero na bolsa desde 2018 profissionalmente, tá? E eu vou te entregar, além dos 7 indicadores, mais 4 operacionais, que você vai virar a chave assim, ó. Se você vem de um operacional de candlestick, que não tá dando certo, decorar os 33 padrões de candlestick não tá dando certo, na hora de colocar em prática esses 33 padrões, não funciona. Eu sei disso. Eu já estou desde 2018 na bolsa e eu sei que essa bagaça inteira não funciona. Essa lorota de conteúdo que tem aí no YouTube não funciona, tá? Se você tá aqui é porque você quer algo novo. E eu vou te dar algo novo dentro da nossa comunidade. Basta você querer, tá? E agora eu quero te apresentar a nossa comunidade Holy Trader e o que você vai ter acesso. Você vai ter acesso à nossa comunidade Holy Trader. Indicadores e regras de coloração profissionais, tá? Pra te auxiliar na tomada de decisão, na hora de comprar, na hora de vender e na hora de não fazer exatamente nada. A primeira coisa que você vai ter acesso é uma plataforma de ensino, uma plataforma profissional, onde você vai estudar as aulas da nossa comunidade. Exatamente isso. Você vai estudar quais são esses indicadores, como você vai fazer o download deles, como você vai usá-los, como você vai instalá-los, certo? Eu vou te ensinar passo a passo. Eu vou pegar na tua mão, vou te trazer pra perto de mim e vou te ensinar o passo a passo pra fazer o download e a instalação desses indicadores, perfeito? Então aqui nós vamos ter o módulo de apresentação, onde eu te apresento os módulos e tudo mais. O módulo de indicadores, tá? Aqui são mais de 7 indicadores, além dos outros 12 indicadores. Eu vou te dar mais 12 indicadores gratuitos aqui, certo? Eu vou te ensinar no módulo de updates a baixar esses indicadores a instalar e no módulo de operacionais eu vou te ensinar as minhas estratégias. Eu vou te mostrar agora 3 das 4 estratégias que eu vou te dar, tá? 3 das 4 estratégias que eu vou te dar. Exatamente aqui nesses gráficos você pode ver, tá? Que você pode fazer o seguinte, uma mescla de estratégias junto com os nossos indicadores, tá? Então os indicadores que você vai receber são todos esses indicadores que você vai receber fazendo parte da nossa comunidade. E você vai ser capaz de melhorar o seu operacional atual tendo correlação com os nossos indicadores. Nós temos indicadores de fluxo, agressão, tape reading, tá? MACD, tudo pra te auxiliar a executar uma boa operação. Então o primeiro operacional é o operacional da Holy Force Box, tá? Que é onde você vai poder ter acesso a esses operacionais que eu estou passando. Esses que eu estou passando não é obrigado a você operar exatamente assim, mas são operacionais muito top, muito top, cara. São 4 operacionais, eu vou te passar 3 aqui e o quarto operacional eu vou te ensinar a criar operacionais. Exatamente isso. Eu vou te ensinar a criar operacionais matadores, tá? Além desses 3 que já são matadores, tá? É só ter paciência e procurar o momento certo pra fazer a operação, tá? Então basicamente é isso aqui, ó. No dólar, hoje, só hoje, eu não vou enrolar demais. No dólar, só hoje, deu uma operação de 18 pontos. Outra operação de 30 pontos. Outra operação de 14 pontos. Outra operação de 6 pontos, quase 7 pontos. Outra operação de... Aqui não era muito bom, tá? Porque tem uma view up aqui e um ajuste, tá? Esses indicadores todos eu vou te mostrar, tá? Eu vou te guiar. Fica tranquilo, tá? Não é bom fazer contra esses indicadores. O bom é fazer depois que rompe e volta. Fica tranquilo que eu vou passar o passo a passo, mastigado pra você, tá? Então o foco total da comunidade é entregar indicadores, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou te entregar mais 4 bônus, que são esses operacionais que eu tô mostrando. Também temos um outro operacional que é um operacional de momentum. Você sabe o que é momentum? Momentum é descobrir quando realmente o preço vai acelerar pra um lado, tá? Ou seja, quando ele vai realmente subir ou quando ele vai realmente descer. Isso é fenomenal, tá? Então eu tenho aqui um indicador. No começo da manhã a gente não opera, tá? A gente operou aqui, 250 pontos. A gente operou aqui, mais 399 pontos. A gente pode operar mais aqui, mais 300 pontos. A gente operou aqui, a gente operou aqui. Então a gente vai ter operacionais em gráfico de renko, em gráfico de pontos e gráfico de range. Você sabe o que é o gráfico de range? É um gráfico fenomenal, que é esse aí que eu tô mostrando pra você agora. Agora, no dólar hoje, tivemos aqui, é começo de manhã, tivemos essa venda maravilhosa. Só em uma operação você já paga toda a comunidade, durante um ano, tá? Aqui outra operação, aqui outra operação, aqui outra operação, outra operação, tá? Então é isso que eu quero te ensinar. Quero te ensinar a montar esses setups. Eu quero te entregar regras de coloração pra você melhorar o seu operacional, a sua estratégia, o seu setup. Pra você ter acesso a tudo isso, tá? Acesse os indicadores, as nossas estratégias, os operacionais, as aulas, ao nosso suporte. Lá no canal do Telegram, tá? Nós temos um grupo também de suporte, auxílio. Você pode me chamar também sempre no WhatsApp, pra que eu possa te dar o suporte necessário, tá? Pra você se tornar membro, então, da nossa comunidade Holy Trader, basta você clicar num dos botões abaixo. Vai ter dois tipos de plano. O plano mensal, tá? É uma assinatura mensal que você faz um pagamento mensal. Se você não quiser fazer um plano anual, você faz a assinatura mensal. Mas eu tenho certeza, cara, vai mudar, ó. Vai mudar o seu game. Com o que eu vou te mostrar aqui dentro, das aulas, da mentoria, do suporte, tá? Vai mudar o seu game, tá? E aqui abaixo também tem um outro botão. Se você já tá decidido, já me conhece, né? Que tem mais vínculo comigo, pode clicar pra fazer o plano anual. Que ele tá com 50% de desconto, tá? Então vale muito a pena. Se você pegar o plano mensal e fazer vezes 12, você vai ver que vai dar aí um valor maior, né? No final da história, se você ficar os 12 meses. Se você ficar apenas com o plano anual, você vai ter de 50% de desconto, tá? Então esse valor é irrisório. Cada uma dessas regras de coloração aí fora no mercado, o pessoal cobra, brincando, R$697, R$1.500, R$1.997, uma regra de coloração. E eu tô, praticamente, eu tô cobrando um valor irrisório aqui nessa nossa comunidade. E sempre novidades vão ser lançadas aqui. Então se você tem interesse, faça a sua inscrição agora. Entra pra comunidade Holy Trader. Vem ser nosso aluno, vem ser nosso membro da nossa comunidade Holy Trader. Eu vou ficando por aqui, a decisão tá nas suas mãos. Basta você escolher um dos planos aqui abaixo e vir pra nossa comunidade Holy Trader. Valeu!